e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei nº 377, 386, 403, 416 e 462, todos de 2023, no primeiro turno. 934 de 2019, 437, 438, 439 e 440, todos de 2023, em turno único. Designado como relator, deputado Arnaldo Silva. Projetos de lei nº 286, 347, 348, 382 e 385, todos de 2023, no primeiro turno. 418 de 2015, 413 e 423, ambos de 2023, em turno único. designado como relator, deputado Bruno Engler. Projetos de lei nº 3.414, de 2021, 334, 345, 346, 388, 392, 404, 409, 441, 458 e 463, todos de 2023. Projetos de lei nº 3.414, de 2023, no primeiro turno. Projetos de lei nº 436, de 2023, em turno único. Designado como relator, deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 344, 390, 432 e 465, todos de 2023. Projetos de lei nº 8, de 2023, proposta de emenda à Constituição nº 12, de 2023, no primeiro turno. Projetos de lei nº 271, 378, 419, 427, 428 e 479, todos de 2023. E Projetos de resolução nº 6, de 2023, em turno único. Designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projetos de lei nº 130, 396, 398, 399, 425, todos de 2023, no primeiro turno. 379, 407 e 414, todos de 2023, em turno único. Designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projetos de lei nº 3.128, 2021, 3.649, 2022 e 387, 2023, no primeiro turno. 3.393, 2016, 411, 418, 422, 442, 444, 446, 456 e 476, todos de 2023, em turno único. Designado como relator, deputado Thiago Cota. Projetos de lei nº 3.925, de 2016, 4.554, 2017, 2.694, 2021, 310, 376, 384, 402 e 445, de 2023, no primeiro turno. 3.538, 2016, 5.104, 2018, 3.021, de 2021, 400, 401, 435 e 466, todos de 2023, em turno único. Designado como relator, deputado Zé Laviola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Tem à mesa alguns requerimentos. Tem dois requerimentos que eu estou apresentando. Um primeiro requerimento para tirar de pauta os projetos de nº 31, 44, 2021, 39, 73, 2022, 353, 2023, todos de relatoria do deputado Thiago Cota. E um requerimento solicitando a inversão de pauta para colocar, por último, os projetos nº 30, 19, 2021, 242, 2023, de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Eu passo a presidência ao deputado Bruno Engler. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, os que os rejeitam se manifestem. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva. Outro requerimento que chega à mesa, requerimento de autoria, o deputado Sargento Rodrigues, para que seja apreciado, em primeiro lugar, o projeto 356, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 356, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a proibição de execução musical nas instituições escolares públicas e privadas no Estado de Músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, ou que expressem conteúdos sexuais. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição de apresentação do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente, novos colegas e a todos que nos acompanham. Projeto de lei 356, de 2023, de autoria do nobre colega e deputado Sargento Rodrigues, que nesta manhã compõe a mesa da CCJ, pretende vedar a reprodução nas instituições de ensino públicas e privadas no Estado de músicas cujas letras façam apologia ao crime, ao uso de drogas, às facções criminosas, ao tráfico de drogas, bem como aquelas que transmitam ideias de cunho pornográfico, linguajar obsceno e expressões vulgares que aludam à prática de relação sexual ou de ato libidinoso. Em caso de descumprimento de sua hipótese de incidência, o evento no qual a música desse gênero seja veiculada deverá ser interrompida imediatamente, cabendo à direção da instituição, à fiscalização de seus comandos. Caso os responsáveis pelo evento no qual haja a veiculação do gênero musical proibido sejam servidores públicos estaduais, eles deverão ser responsabilizados nos termos da legislação estadual aplicável, sendo os responsáveis funcionários de estabelecimentos privados a proposição fixa às penalidades cabíveis. Em qualquer caso, a aplicação das sanções previstas na proposição serão precedidas de processo administrativo, no qual deverão ser observados o contraditório e a ampla defesa. Em seguida, pretende-se estabelecer o órgão estadual responsável pela fiscalização de seus comandos e criar canal para recebimento de denúncias de seu descumprimento. No entendimento dessa relatoria, a proposição em apreço busca fundamento de validade no disposto do artigo 24, inciso 9º e 15º da Constituição Federal, que outorga ao Estado competência legislativa concorrente para dispor sobre educação, cultura e ensino sobre proteção da infância e da juventude. Nesse contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre matéria mediante a veiculação de normas que, ao fim e ao cabo, busquem proteger crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino público ou privado estadual, vedando, na medida do possível, a divulgação pública de músicas que veiculem apologia ao crime, aí incluído o uso de drogas e a sexualização precoce desse público especialmente sugestionável em razão da idade. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado amplie o tratamento dado à matéria em sede de lei estadual, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19 da Constituição mineira. Não se vislumbra, ademais, vício no que tange a inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita o projeto não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa, previstas no artigo 66 desde a Constituição do Estado. Porém, a proposição necessita de ajustes em comandos que desbordam da iniciativa parlamentar para a apresentação de projetos de lei. Com efeito, o caput, o parágrafo único do seu artigo 3º, devem ser suprimidos por tratarem, respectivamente, de matéria de organização administrativa e de orçamentos públicos, temas cuja iniciativa de inauguração do processo legislativo foi reservada privativamente ao governo do Estado pela Constituição do Estado. Para promover as adequações necessárias, apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 356 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 proíbe a execução em eventos nas instituições de ensino do Estado de Minas Gerais de músicas com letras de baixo calão ou que façam apologia do crime, de relações sexuais e de uso de drogas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º nos eventos realizados em instituições de ensino no Estado de Minas Gerais é proibida a execução de músicas com letras de baixo calão ou que façam apologia do crime, de relações sexuais ou do uso de drogas. Parágrafo único. O descumprimento do dispositivo nesta lei acarretará a interrupção imediata do evento. Artigo 2º. O diretor da escola será responsável pela fiscalização do disposto nesta lei. Artigo 3º. O descumprimento do disposto no artigo 1º acarretará primeiro a responsabilidade administrativa do diretor da escola de acordo com a legislação estadual aplicável no caso de as músicas previstas no artigo 1º serem executadas em escola de rede estadual de ensino. Segundo, a aplicação das seguintes sanções no caso de as músicas previstas no artigo 1º serem executadas em escolas de rede privada de ensino no Estado. A, advertência. de multa de R$ 1.000 a R$ 5.000 aplicadas em dobro em caso de reincidência. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. É melhor? É? Pode, deixa eu votar. Vai que chega alguém para pedir um? Não, não vai, não. Não havendo quem queira discutir, está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Para discutir, para encaminhar, para discutir, declarar voto. Pedi a palavra pelo presidente. Presidente, é só para fazer um breve registro. Queria agradecer primeiro a V. Exª pela presteza em pautar a matéria agradecer o nosso Luz Relator. Eu comentava ontem com a V. Exª, presidente, que a V. Exª foi muito feliz na designação do relator da matéria. É uma pessoa extremamente zelosa e cuidadosa com a família. E, quando nós estamos falando desse tipo de vedação, nós estamos preocupados exatamente com crianças e adolescentes. da forma que o mundo está cada vez mais de perna para o ar e que pautas, especialmente daquela turma que defende a abertura de forma sem restrição nenhuma e atinge, principalmente, nossas crianças e adolescentes. Então, ao propor essa matéria, nós pensamos exatamente na família. nós não podemos ter uma instituição pública ou privada cuidando de crianças e adolescentes, que é essa a nossa preocupação, em que músicas com apologia ao crime, à sexualização ou a drogas venham a ser, eu diria, veiculadas no âmbito de instituições de ensino. e do jeito que a coisa está caminhando, nós temos faculdades aí, especialmente em algumas universidades federais, que fumar maconha parece que é um pressuposto básico para ingressar. E eu falo isso porque, como presidente da Comissão de Segurança Pública, nós já tivemos denúncias gravíssimas, inclusive com a apuração da prova da Polícia Federal de comércio de drogas, tráfico, dentro aqui da UFMG. não estou falando de usuário, estou falando de tráfico, até porque, como operador do direito penal por longo tempo na atividade policial, a gente distingue bem os dois tipos penais. Então, se nós temos tráfico de drogas, você imagina o resto. Então, é apenas, presidente, mais uma luz que a gente coloca para que a gente deixe a salva as nossas crianças e adolescentes. Querem discutir essa questão? Esperem tornar adulto. Eu espero que a família dele o faça e não permita que seja introduzido no âmbito de uma instituição de ensino. Então, agradeço o relator pela melhor acolhida, pelo brilhante parecer, e tenho certeza que os contornos dados aqui foram os melhores possíveis. Espero que a Comissão de Educação entenda o objetivo, até porque foi distribuído nessas duas comissões. Entenda o objetivo de proteger e manter à distância e a salvo nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado ao conjunto dos colegas aqui da CCJ que acolheram de forma ágil o nosso projeto de lei. Muito obrigado, presidente. Projeto de lei 726 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado. De autoria do deputado Raul Belém, relatoria do deputado Charles Santos, indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Aparecer, para o primeiro turno, projeto de lei do novo deputado Raul Belém, refiro ao meu projeto de lei 2280 de 2015, que dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado. Proposição anexada foi arquivada ao término da legislatura. Esta comissão, quando dá apreciação do citado projeto, analisou detalhadamente a matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade e apresentou o parecer favorável, como não houve alterações constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o posicionamento expressado anteriormente e reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião, com a ressalva de que, ao final, adotamos o substitutivo apresentado em segundo turno pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por concordarmos com o aprimoramento trazido por ele. O projeto de lei em epígrafe estabelece que, em síntese, que os estabelecimentos de ensinos estaduais públicos e privados serão obrigados a fornecer o modelo e as especificações técnicas do uniforme escolar e o logotipo das instituições para os fornecedores interessados na produção e na comercialização dos referidos uniformes. Dispõe também que os estabelecimentos de ensino divulgarão o nome dos fornecedores que comercializam os uniformes, bem como, caso exista apenas um fornecedor capacitado para a venda do uniforme, estabelece que deve ser feita pesquisa de mercado para a posterior fixação do preço do produto. A matéria é da competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal, o que se observa pelo disposto no artigo 24, incisos 5º e 8º da Carta da República. Inexiste, pois, vedação de ordem constitucional a que esta Casa Legislativa disponha sobre a matéria, sendo legítima a instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. A iniciativa preserva a livre concorrência entre os estabelecimentos comerciais do Estado em prol da defesa dos direitos dos consumidores. Esclarecemos, porém, que a legislação mineira não estabelece a obrigatoriedade de uso de uniformes escolares nas escolas públicas. Mantemos, porém, a menção às escolas da rede pública, pois, mesmo que o aluno da rede pública não possa vir a ser penalizado pelo não uso do uniforme, nada impede de que ele queira usá-lo. Contudo, com a finalidade de aprimorar e conferir mais clareza ao texto da proposição, apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido. Em face do exposto, opinamos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 726 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os estabelecimentos de ensinos estaduais públicos e privados são obrigados a fornecer o modelo e as especificações técnicas do uniforme escolar e o logotipo da instituição para os fornecedores interessados na produção e na comercialização dos referidos uniformes. Parágrafo único, os estabelecimentos de ensino a que se refere o CAPT divulgarão o nome dos fornecedores que comercializam os uniformes. Artigo 2º, os estabelecimentos de ensino farão pesquisa de preços de peças de vestuário similares às dos uniformes, às do uniforme, perdão. Parágrafo 1º, as fontes pesquisadas, bem como os resultados obtidos, serão amplamente divulgados pelo estabelecimento de ensino no âmbito da comunidade escolar. Parágrafo 2º, o preço dos uniformes não poderá ser superior à medida dos preços obtidos na pesquisa prevista no CAPT. Artigo 3º, o descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator a penalidades constantes na Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, é o relatório, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei 2.259, de 2020, primeiro turno, obriga os hospitais e as maternidades do Estado a oferecer aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita. De autoria do deputado Carlos Henrique, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei epígrafe determina que hospitais e maternidades do Estado de Minas Gerais ofereçam aos pais e os responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento para primeiros socorros em casos de engasamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita. Prevê também que as informações, assim como o treinamento, serão ministrados antes da alta do recém-nascido por profissionais da área de saúde e que são facultados aos pais e responsáveis de inscrição ou participação do treinamento oferecido pelos hospitais e maternidades. Por fim, prevê que os hospitais e maternidades deverão instruir os pais e ou responsáveis de recém-nascidos sobre a existência e disponibilidade do treinamento durante o acompanhamento pré-natal, cabendo ao Poder Executivo reglamentar a lei no prazo de 90 dias. Apresentada uma breve síntese da proposição, passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos e condicionais que cercam o tema. No que toca a competência legislativa para disciplinar a matéria contida no projeto, tem-se que não há óbice uma vez que o artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, confere aos Estados-membros a prerrogativa de legislar de forma suplementar sobre a temática proteção e defesa da saúde. Também não vislumbramos óbice sobre o aspecto da iniciativa, uma vez que a matéria de proteção e defesa da saúde pública não se encontra esterida no rol do taxativo do artigo 66 da Constituição Estadual que define a privatividade da deflagração do processo legislativo por determinado órgão agente. Sendo assim, não vislumbramos óbice a iniciativa parlamentar. Contudo, quanto ao conteúdo, entendemos que alguns ajustes são necessários para a compatibilização da ideia da proposição com o ordenamento jurídico em vigor, estipando qualquer disposição capaz de gerar dúvidas e discussões acerca da constitucionalidade da matéria. Nesse contexto de aprimoramento do projeto, cabe destacar que já se encontra em vigor a Lei Estadual 22.442, 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. Sendo assim, entendemos que o conteúdo da proposição está diretamente relacionado a temas já tratados pela mencionada Lei Estadual, não sendo o caso, portanto, de tratamento de matéria por lei autônoma. Diante do exposto, conclui sua juridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 2059-2020, na forma de substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta a linha L ao inciso I e a linha F ao inciso I e a linha F ao inciso III do artigo 3º da Lei 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, acrescenta-se a seguinte, a linha L ao inciso I e a linha F ao inciso III, ambos do artigo 3º da Lei 22.422, de 19 de dezembro de 2016. Garantia de que os hospitais e maternidades públicos e privados localizados no Estado prestem aos pais, mães ou responsáveis legais informações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita, capacitação dos profissionais que atuam na assistência gestante para prestação das informações e treinamentos a que se referem à linha L do inciso I do artigo 3º. O artigo 2º está em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.414 de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o relator. De autoria do deputado Gustavo Santana. Projeto de lei 3.414, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina um imóvel com área de 1.562,50 metros quadrados, situado na rua Paraíba, 430, bairro do campo, naquele município, registrado sob o número 3.147 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Minas Novas. Nesses termos, não há óbvia tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de identificar corretamente a parte doadora, especificar os serviços de interesse público, que serão prestados no imóvel e adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Passo do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.414, 2021, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1 autoriza o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene a doar ao município de Turmalino o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º fica o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene autorizada a doar ao município de Turmalino o imóvel com área de 1.562,50 m² situado na rua Paraíba, naquele município, registrado sob o número 3.147 do livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Minas Novas. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao CAPT destina-se à execução de projetos de assistência social e de promoção de saúde e à realização de atividades esportivas, culturais e de lazer. Artigo 2º o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se, findo, o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.701 de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Oliveira os imóveis que especifica. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago o relator se está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Vou apresentar o requerimento para que a proposição seja baixada em dirigência da Secretaria de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Oliveira. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 173 de 2023, primeiro turno, revoga as leis que menciona. De autoria da deputada Lúdia Falcão. Relatoria do deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o relator. Senhor presidente, gostaria de informar os colegas que o projeto trata-se de um revogaço de 392 leis inócuas, leis já vencidas, ultrapassadas, e o parecer é bastante tenso. E eu gostaria de acordar com os colegas. O parecer estará aqui à disposição e eu farei a leitura apenas dos trechos e partes que interessam. Como eu disse, o parecer estará à disposição para que possam fazer a consulta das referidas leis e para que não tome tempo desnecessário aqui da nossa reunião. De autoria da deputada Lúdia Falcão, a proposição em epígrafe revoga as leis que menciona. A proposição em comento tem por escopo revogar 392 leis. As leis objeto de revogação têm uma finalidade específica de cunho concreto, como é o caso da doação de imóveis, de autorização legislativa, da abertura de crédito suplementar, bem como da instituição de data estadual. A mesma característica está presente nas leis que têm por objetivo a concessão de isenção de impostos, uma vez que relativas a operações específicas. Na última legislatura, esta comissão analisou o projeto de lei 730 de 2019 com pretensão análoga e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Entendemos por bem seguir tal entendimento. Cabe ainda ressaltar que a revogação pretendida tem por objetivo, conforme destacado pela autora, contribuir para a melhor inteligibilidade do sistema normativo e para a racionalização do estoque de normas do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 173 de 2023. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Apenas para fazer também aqui o encaminhamento e dizer do meu agradecimento à consultoria da Casa, que teve aí um esforço hercúleo de se debruçar sobre todas essas leis, de fazer uma análise profunda e, de fato, identificar que essas leis poderiam compor este projeto e que são leis que realmente não trazem nenhum prejuízo para esta pauta trazida aqui pela nobre deputada Lúdia Falcão. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 247-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zela Viola, de minha relatoria, a qual passa a leitura do parecer. De autoria do deputado Zela Viola, o projeto de lei em epígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel que especifica. Na reunião de 28.03.2023, esta relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se existiria algum projeto para sua utilização ou outro óbice à transferência de domínio pleiteada. A Prefeitura Municipal de Uberaba para que esclarecesse a utilização que pretende dar ao bem. Inicialmente, cabe apontar que o artigo 18 da Constituição Mineira exige para alienação de imóveis públicos avaliação prévia, autorização legislativa e licitação. Excepciona, porém, a última exigência nos casos de doação e permuta na forma da lei. Em acréscimo, o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, determina para alienação de bens imóveis, o cumprimento dos seguintes requisitos, interesse público devidamente justificado, avaliação prévia, autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão. A última exigência, da mesma forma, é excepcionada em hipóteses específicas, dentre as quais a doação, que é permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. É importante destacar que, evidentemente, o atendimento ao interesse público devidamente justificado constitui pressuposto essencial da gestão do patrimônio estatal, o que impede o gestor de praticar atos de mera liberalidade. No caso das alienações onerosas, compra e venda, permuta, dação em pagamento, etc., a existência de contrapartida econômica em favor do Estado torna pressuposto o atendimento ao interesse público. No entanto, em uma alienação gratuita, como é o caso do negócio jurídico que se pretende autorizar, o cumprimento do requisito do interesse público devidamente justificado deve ser verificado na destinação que o donatário pretende atribuir ao imóvel. A propósito, como a doação de bens imóveis só é lista em benefício de outros órgãos e entidades de administração pública de qualquer esfera, podemos concluir que as hipóteses de alienação gratuita de bens públicos caracterizam mera realocação do patrimônio a fim de promover seu melhor aproveitamento em benefício da população destinatária dos serviços públicos, seja qual for a esfera de governo responsável pela prestação. Portanto, toda hipótese legítima de doação de imóveis públicos exige a preservação da vinculação do imóvel a uma finalidade pública. No caso em tela, o interesse público fica caracterizado em princípio na pretensão do município do Anatar de utilizar o bem para viabilizar a política municipal de incentivos ao desenvolvimento econômico, a fim de promover melhorias na qualidade de vida da população local. Porém, a formulação adotada não permite a avaliação efetiva do cumprimento da afinidade proposta. Portanto, um primeiro reparo que se faz necessário é a especificação no texto da norma do uso efetivo que será atribuído ao imóvel, qual seja a instalação e o funcionamento de um distrito industrial. Assim, percebe-se que, ao menos para um juízo preliminar, a finalidade que se quer atribuir ao bem atende ao interesse público, até porque o Estado não possui projetos para a utilização do imóvel. De todo modo, é fundamental sublinhar que a implantação de distritos industriais pela administração pública implica a cooperação entre o poder público, que viabiliza a infraestrutura e concede incentivos, e as empresas que desenvolvem as atividades econômicas que geram empregos e movimentam a economia. Se implementado com clareza e isonomia, segundo critérios técnicos, e um planejamento organizado, viável e ancorado na legislação, o propósito em comenta é juridicamente possível. Contudo, é relevante lembrar que, após receber a propriedade do bem, o município do Natal não poderá aliená-lo à entidade particular. Como dissemos, o inciso 1, a linha B, do artigo 76, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, proíbe a alienação gratuita de imóveis públicos para particulares. Ademais, o parágrafo 2º referido dispositivo veda a alienação pelo órgão ou entidade beneficiária, no caso, o município de Iberaba, do bem objeto da doação. Assim, a partir da transferência gratuita da propriedade entre entidades da administração pública, fica inviabilizada a alienação do imóvel por parte do donatário. Assentado isso, não há óbice à tramitação da matéria. Todavia, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de corrigir a identificação do bem, especificar a destinação acerdada a ele, introduzir cláusula que vede sua alienação gratuita por parte do município, reduzir o prazo para o cumprimento da finalidade assinalada e adequar a redação da proposição à técnica legislativa. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos de conveniência e oportunidade do negócio jurídico proposto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela respectiva comissão de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 247, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Uberaba o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Uberaba o imóvel com área de 1.086.535,44 m², situado na Avenida Rio Grande, nº 6.800, Distrito Industrial 3, ou Delta, quarta etapa, naquele município, registrado sob o nº 56,840, do livro 2, no cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Uberaba. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se à instalação e ao funcionamento de um distrito industrial. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei não poderá ser alienado pelo município do Natário nos termos do parágrafo 2º do artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. A posse do imóvel de que trata esta lei poderá ser transferida a terceiros no todo ou em parte mediante procedimento listatório em atendimento a interesse público enquadrado na legislação municipal de estímulo ao desenvolvimento econômico. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contado da laboratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 303 de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica. De autoria do deputado grego da Fundação, relatoria do deputado Bruno Engler. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Estou apresentando o requerimento que a proposição seja baixada em diligência Secretaria de Estado de Governo e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e Campos Muriaia. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 318 de 2023, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Monte Sião o imóvel que especifica. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, Relatoria do deputado Bruno Engler. Indago o relator que está em condição da emissão do aparecer. Apresento o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Prefeitura Municipal de Monte Sião e à Secretaria de Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 381 de 2023, primeiro turno. Declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado à Audrávia, primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana. De autoria do deputado Tiago Cota, relatoria do deputado Charles Santos. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra do relator. De autoria do deputado Tiago Cota, a proposição em epígrafe declara patrimônio cultural e material do Estado do Estado à Audrávia, primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana. Segundo a justificação apresentada pelo autor da proposição, o movimento de arte... Perdão, senhor presidente. O movimento de arte audravista originou-se em Mariana a partir do ano de 2000, com textos publicados no jornal Audrava Cultural. Ainda, segundo o autor, esta forma minimalista de poesia já conquistou poetas brasileiros e estrangeiros. Já foram publicadas dez antologias de Audravias, com média de 50 autores por antologia. Mais de 100 livros de Audravias publicados no Brasil, livros de Audravias publicados por autores de Portugal, Espanha, França e Chile, e já foram defendidas nove dissertações de mestrado sobre Audravia. Vale registrar que este estilo literário é marcado principalmente por versos vocabulários, ou seja, por um vocábulo em cada linha. A expressão cultural que se pretende homenagear é, portanto, uma forma poética, ou seja, um conjunto de regras que estabelecem uma estrutura para o texto poético, que, desse modo, estabelece uma identidade literária. A proposta em exame, todavia, não contempla a terminologia adequada, pois, abre aspas, declara patrimônio histórico, cultural e material, fecha aspas, a referida expressão cultural. Conforme já assentado por essa comissão, o tal ato é de competência do Poder Executivo. Dessa forma, com a finalidade de preservar a louvável iniciativa do autor, apresentamos, na conclusão deste parecer, proposta de substitutivo que reconhece a Aldravia como de relevante interesse cultural do Estado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 381 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Aldravia, forma poética originada no município de Mariana, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, a Aldravia, forma poética originada no município de Mariana. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.019, de 2021, primeiro turno, proíbe os profissionais de saúde e as operadoras de plano de assistência ou seguro de saúde de exigir o consentimento de cônjuge, familiar, companheiro ou companheira para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção dos métodos contraceptivos no Estado. De autoria da deputada Andréa de Jesus, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim. Com a palavra, o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.019, 2021. De autoria do deputado Andréa de Jesus, o projeto de lei empígrafe proíbe os profissionais de saúde e os operadores de planos de assistência ou segura saúde de exigir o consentimento do cônjuge, familiar, companheiro ou companheira para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção aos métodos contraceptivos do Estado. Fundamentação. A proposição pretende, em síntese, proibir a existência do consentimento do cônjuge, familiar, ou companheiro ou companheira para realização ou autorização de procedimentos contraceptivos, tais como inserção de dispositivo intrauterino, DIU, implante contraceptivo, injeção anticoncepcional, entre outros, no Estado. Constata-se, inicialmente, que a matéria, objeto da proposição, insere-se no âmbito de competência legislativa concorrente do Estado, por força do dispositivo do artigo 24, inciso 5, da Constituição da República. por quanto visa a coibir práticas abusivas em relação de consumo que se estabelece entre as operadoras de plano de assistência ou seguro à saúde e os consumidores que aderem a este plano. Preconiza, no artigo 196 da Constituição da República, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tais ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituída o Sistema Único de Saúde, SUS. A Constituição Estadual, por sua vez, no artigo 186, dispõe que o direito à saúde implica a garantia da dignidade, gratuidade e de boa qualidade do atendimento e no tratamento de saúde. A existência das operadoras de planos de assistência ou segura-saúde de consentimento do cônjuge, companheiro ou companheiras para a realização de procedimento contraceptivo figura prática abusiva, ilegal e afronta a dignidade da mulher e ao princípio da igualdade entre os homens e mulheres. É importante registrar que a Lei Federal 9.263, de 12 de janeiro de 1996, Lei de Planejamento Familiar, foi alterada recentemente pela Lei Federal 14.443, de 2 de fevereiro de setembro de 2022, que, entre outros aspectos, revoga o paráfro quinto do artigo décimo, que reversa sobre a obrigatoriedade de consentimento do cônjuge nos casos de esterectotomia, vasectomia e laqueadora. Além disso, não há regulamento da Agência Nacional de Saúde sobre a matéria. Com o intuito de promover ajustes na proposição, inclusive para limitá-la ao âmbito de relação do consumo existente com os operadores de plano assistencial ou segura-saúde, apresento o substitutivo número 1, ao qual, final redigido. Conclusão. Em fácil exposto, concluo pela judicialidade, constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 3.019, de 2021, na forma do substitutivo número 1. A seguir, apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a proibição dos operadores de plano de assistência ou segura-saúde de exigirem o consentimento de cônjuge, companheiros ou companheira para a realização de procedimentos de inserção de métodos contraceptivos. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica proibido no Estado de Minas Gerais a exigência de operadoras de planos de assistência ou segura-saúde do consentimento do cônjuge, companheiros e companheira para a realização de procedimentos de inserção de métodos contraceptivos. Parágrafo único. Considera-se abusiva a exigência descrita no capítulo desse artigo, por colocar em risco a saúde física e psíquica da mulher. Artigo 2º. O descumprimento dessa lei sujeitará o infrator no que couber às sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3º. Essa lei entre em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Qual a palavra, presidente? Gostaria de parabenizar esse projeto de lei da deputada Andréa de Jesus, que traz o tratamento igualitário às questões do que ela quer, porque a gente sempre faz a análise de que tem que pedir autorização a outra pessoa para você fazer o que você quer. Então, isso, eu acho que traz uma dignidade à mulher que ela queira fazer o tratamento da forma como ela quer, se ela quer fazer a laqueadura, se ela quer usar o Dio, fazer o tratamento que ela achar necessário para fazer a prevenção de gestação, algo do tipo. Então, eu acho que é importante a gente já colocar isso e colocar a forma punitiva para a pessoa ou os planos de saúde que exigirem que tenha consentimento do outro par para que esse procedimento seja feito. Então, eu acho que é uma grande conquista para as mulheres para que elas possam fazer o que elas desejam e é isso que elas têm mostrado na nossa sociedade. Elas estão fazendo o que elas querem e nós temos que respeitar os desejos delas como elas também respeitam os nossos. Obrigado. Está aí o que eu tive, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Bom, num primeiro momento, parabenizar o relator pela nova redação que tirou todas essas bobagens de homem trans, não binário, a gênero e outras fantasias mais e dizer que acho que o projeto pode tramitar nessa casa, uma vez que ele complementa a lei federal, a lei federal tirou a obrigatoriedade do consentimento e agora ela está proibindo de outras entidades a exigência do consentimento. E é importante lembrar, até parabenizando na nova redação, que muito se fala em questão da mulher, o marido tem que autorizar, o marido tem que autorizar. A lei anterior, ela fala também que a esposa tem que autorizar, por exemplo, se o marido quiser fazer uma vasectomia. Então, a gente está falando aqui, na verdade, de cada um escolher adotar procedimentos contraceptivos independente da anuência do cônjuge, seja o marido querendo adotar um procedimento com vasectomia ou a esposa querendo adotar um dos outros procedimentos que estavam até elencados no projeto original. da maneira original eu via bastante problema no projeto, da maneira como o relator fez, eu acredito que o projeto pode tramitar nessa casa, por isso, votarei favoravelmente o relatório. Está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 242 de 2023, primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel que especifica. De autoria do deputado Ricardo Campos, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indaga o relator se está em condição da emissão do parecer. Eu vou solicitar um requerimento. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 242 de 2023, de autoria do deputado Ricardo Campos que autoriza o poder executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel que especifica. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência. A secretaria de Estado de Governo para que informe a essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência de domínio pleiteada. 2. A Prefeitura Municipal de Mamonas para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Informo que chegou à mesa dois requerimentos. Pela ordem, presidente, será que nós poderíamos aprovar o meu requerimento porque eu tenho uma audiência pública de saúde? Vou fazer a leitura agora. Ah, está. Estou informando justamente isso, que tem dois requerimentos que chegaram à mesa. O primeiro requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar solicitando que seja apreciado em primeiro lugar na ordem da segunda fase os projetos 3.775 de 2022 3.791 de 2022 3.817 de 2022 e 362 de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O segundo requerimento é de minha autoria. Eu vou fazer a leitura e passar a palavra ao deputado Bruno Engler para que submeta em votação, para que seja retirado de pauta os projetos 5.458 de 2018 e 360 de 2023 na relatoria do deputado Tiago Cota. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Em votação requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que discordam se manifestem. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presença de trabalhos ao deputado Arnaldo Silva. Muito obrigado deputado Bruno Engler. Vamos fazer a leitura em bloco dos projetos da segunda fase da ordem do dia e vamos submeter os projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar atendendo o requerimento que foi aprovado por esta comissão. Projeto de lei 3.775 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação dos apicultores do município de Itaobim Asamita com sede do município de Itaobim de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 3.791 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação betinense de bem-estar social ABS com sede do município de Betim de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior projeto de lei 3.817 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação esportiva e de apoio comunitário do meio rural de Itaipé AS com sede do município de Itaipé de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 362 de 2023 turno único declara de utilidade pública o centro comunitário de desenvolvimento rural de Santa Cruz centro de Santa Cruz com sede do município de Novo Cruzeiro de autoria do deputado doutor Jean Freire indaga o relator deputado Lucas Lasmar se está em condição da emissão dos pareceres sim só para justificar esse pedido porque está tendo uma audiência pública sobre oncologia e trabalhei como cinco anos como secretário municipal de saúde então eu gostaria de estar fazendo parte dessa dessa reunião projeto de lei 3775 2022 declara de utilidade pública associação dos apicultores do município de Ataiobi com sede no município de Ataiobi autor doutor Jean Freire concluo pela judicialidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 3791 de 2022 declara de cidade pública associação betinense de bem-estar social com sede no município de Betim projeto de lei de Alencar da Silveira concluo pela judicialidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 3817 de 2022 declara de cidade pública associação esportiva e de apoio comunitário no meio rural de Ataiipé com sede no município de Ataiipé doutor Jean Freire deputado autor concluo pela judicialidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados vamos fazer agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 912 2019 turno único declara de utilidade pública comunidade Sol da Verdade com sede do município de Eloy Mendes de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva projeto de lei 3.743 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação Castra Ação com sede do município de Papagaios de autoria do deputado Inácio Franco projeto de lei 269 de 2023 turno único declara de utilidade pública associação comunitária dos moradores do bairro Sélvia com sede do município de Vespasiano de autoria da deputada Nayara Rocha projeto de lei 293 2023 turno único declara de utilidade pública o grupo de artesão de Belisário com sede no município de Muriaé de autoria do deputado grego da fundação projeto de lei 294 2023 turno único declara de utilidade pública associação de artes marciais Karate Punhos Shotokan ginástica e artes são vida com sede do município de Bom Despacho de autoria do deputado Fábio Avelar indago o relator se está em condição de demissão dos pareceres com a palavra o relator senhor presidente os projetos 912 de 2019 deputado Dalmo Ribeiro Silva 3.743 de 2022 deputado Inácio Franco e 294 de 2023 deputado Fábio Avelar eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados em relação aos projetos 269 de 2023 da deputada Neera Rocha e 293 de 2023 do deputado grego da fundação eu apresento requerimentos de diligência aos respectivos autores o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados projeto de lei 934 de 2019 turno único declaro utilidade pública associação cultural esportiva sem fronteiras com sede no município de Pimenta de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes de minha relatoria eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passo a chamada agora dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 4.020 2022 turno único declaro utilidade pública o clube do cavalo de Lamim concedo do município de Lamim de autoria do deputado Glaicon Franco projeto de lei 4.021 2022 turno único declaro utilidade pública associação de desenvolvimento da comunidade Lagoa Dourada concedo do município de Lagoa Dourada de autoria do deputado Glaicon Franco projeto de lei 4.022 de 2022 turno único declaro utilidade pública associação dos moradores dos bairros Bom Jesus Lamartine e Vila Glicéria concedo do município de Congonhas de autoria do deputado Glaicon Franco projeto de lei 4.033 de 2022 turno único declaro utilidade pública associação cultural artística desportiva sócio assistencial menino de pé no chão concedo do município de conselheiro Lafayette de autoria do deputado Glaicon Franco indago ao relator se está em condição da emissão dos pareceres em condições senhor presidente com a palavra o relator senhor presidente para os projetos 4.020 de 2022 4.022 de 2022 e 4.033 de 2022 todos de autoria do deputado Glaicon Franco concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo mais discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados ao PL 4.021 de 2022 também de autoria do novo deputado Glaicon Franco apresenta o requerimento de diligência ao deputado Tiago Cota o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí Obrigado.